Acho que rendeu muito o assunto esse aniversário do Silvio. Primeiro, a festa do pijama que ele fez, fantástica, pijama patrocinado pelo neto, toda a família vestiu o pijama, uma ação comercial da melhor qualidade, uma festa animada. Depois teve uma peleja do Silvio Santos com o Boni, inacreditável o que aconteceu. Do nada o Boni mandou um torpedo em direção ao Silvio Santos no dia seguinte ao aniversário. Foi um negócio que ficou todo mundo perplexo, mas muita gente achou que o Boni falou a verdade. Queria que a gente falasse um pouco aqui sobre isso também. E, por fim, a Record, pela segunda vez em 10 anos, aconteceu a mesma coisa 10 anos atrás, aproveitou o aniversário do Silvio Santos para fazer uma matéria de 47 minutos. Em 2010 foi o Marcelo Rezende, agora em 2020 foi o Roberto Cabrini, uma matéria especial homenageando o Silvio Santos. Nas duas ocasiões ganhou do Silvio Santos no Ibope. Então, acho que esses três eventos que foram animadíssimos aqui no final de semana. E convido os senhores e senhoras a dissertarem sobre esse assunto. Vamos começar pelo Boni, que eu acho que é o que dá mais pano para a manga. O Boni deu uma entrevista ao UOL, ao Splash, e disse que o Silvio Santos não deu nenhuma contribuição importante para a televisão. O cara sempre pensou nele mesmo como comerciante, que eu acho que desse ponto de vista é verdade. Sempre usou a televisão para vender os produtos dele, mas nunca pensou na televisão como acho que o Boni pensa. Mas é uma declaração bastante polêmica, muita gente ficou indignada com isso. Mas eu acho que tem uma certa lógica, por um lado, mas eu entendo que ela é injusta também com o Silvio Santos. Bom, é injusto de fazer essa declaração realmente em torno do aniversário de um senhor de 90 anos. Pô, não tem um minuto de sossego. É curioso a escolha. Mas eu acho que chega um momento que a gente tem uma lenda, o Silvio Santos tem uma aura em torno dele que fica até difícil às vezes de poder falar que não contribuiu, contribuiu para a televisão. Só que nos últimos anos o cenário parece que não. Acho que por isso que a crítica, em parte, faz sentido. que a gente vai vendo cada vez mais uma falta de relevância no que é interessante, em boas práticas. Tinha-se essa coisa de disputar muito com a Globo e tinha até uma campanha da segunda emissora mais vista do país. Campeã da vice-liderança. É, enfim, um orgulho diferente, mas tinha essa questão de buscar essa excelência que se perdeu. A gente não vê hoje mais dessa forma. Só que é isso, a história do Silvio Santos não se resume aos últimos anos. Ela é muito maior e a gente tem muitos marcos aí em muitos momentos que o SBT ameaçou a própria Globo. Então, enfim, parte da crítica do Boni vem um pouquinho de uma rivalidade entre colegas da área que até parece compreensível. O que você acha, doutor Chico Barney? É muito engraçado. Eu adoro a posição que o Boni ocupa hoje no assunto televisão. É como um... Um oráculo, né? Um oráculo, onde as pessoas... Sabe, é um negócio meio Fernando Henrique Cardoso para a política. É o Boni quando o assunto é TV. E é muito engraçado ver o canal do Boni, o que é hoje, que é assim, ele fala de modernidade, o que tem que ser, o que não tem que ser. E tu vai ver o jornal local lá da TV do Boni e parece a Globo dos anos 80. É um negócio muito engraçado. Mas sobre o Silvio Santos especificamente, eu concordo com o Boni, viu? Acho que o que foi construído é muito... e não por acaso. É o que a gente sempre conversa quando fala de SBT, é o Silvio Santos. Então foi uma construção de um... de um mito, né? Das duas coisas que não se separam de jeito nenhum. Que é a família. Acho que foi o Maurício até que escreveu a carta ao bom velhinho, tão típica do fim de ano, que ele escreveu em ocasião do aniversário do Silvio Santos. que é essa coisa que os negócios, as atrações, tudo é muito a voz do Silvio. Até o estilo de comandar a emissora como um todo é muito baseada nas questões dele. O que ele acha, o que ele não acha. Então, acho que existe uma coisa que é inegável, que é para a profissão de apresentador, que isso ele tem um impacto, uma relevância e construir um legado que é muito, né? É muito relevante. Mas como TV em si, acho que eu tendo a concordar com o Boni. Agora, mesmo a profissão do Silvio Santos, a profissão de animador de plateia, de apresentador de programa de auditório, esse tipo de coisa, é uma profissão que está caindo em desuso. Acho que a gente está aí chegando próximo da última geração, pelo menos formada, desse tipo de cargo. Hoje a gente tem coisas muito mais pontuais, formatos, pessoas de outras áreas que vão apresentar e que não são necessariamente como essa geração que veio do rádio, que veio de outras plataformas. Então, talvez a história do Silvio Santos realmente acabe em si mesmo, né? Qual?